Vou ficar com você entre os céus e a terra. Vou dizer onde você está. Você me ama ou não. Eu amo você! Estou pensando na melhor forma de pular este muro. Pular? Por que eu? Ele podia escolher qualquer uma, qualquer uma. Mas você ficará aqui. E você ficará? Eu tenho um imóvel em que eu... Vossa Majestade. Majestade não. Jorge. Eu decido, eu decidi, eu sou o rei! Peço desculpas. Achei que fosse apenas Jorge. Perdoe-me, Majestade. E você prefere o céu a mim. Eu odeio tudo no rei. Eu odeio o rosto ridículo dele, eu odeio a voz. Eu odeio o jeito que ele respira. Será que você poderia respirar em silêncio? Tem um sorriso bonito e é alto e forte e bonito e tem cheiro de... Homem. Será? O quê? A senhorita é incomparável. Bom, Jorge, isso é de grande beleza. É mesmo. É de tirar o fôlego. Sua Majestade poder estar com ela agora. Não posso arriscar. Especialmente por ela ser tão imprevisível. Eu sempre fui assim. Uma imagem em vez de uma pessoa. É uma pessoa para mim. Pode ser uma pessoa comigo. Você pode fazer tudo, Jorge. Como você é ao meu lado, eu acho que eu posso. Conheci uma mulher que não tem medo de nada. Que faz o que quer. Acredita que esse mal pode ser curado com a voz de alguém? Isso depende da voz. Volte para mim. Por favor, Jorge, volte. Desde o momento em que te vi tentando pular o muro. Eu te amei muito. Mal respiro quando não está perto. Eu te amo, Charlotte. Meu coração clama por você. Eu e você. Eu e você. Tudo o que eu sempre quis foi que ele fosse feliz. Ele é feliz. Você o faz feliz. Você me traz luz. Ai, você é linda. Você é uma joia rara. Jorge. Ela está radiante. Não está? Você tem meio marido, Charlotte. Meia vida. Nunca estaria inteira. Nem no nosso casamento. Meia vida. Se só vamos ter metade, então devemos transformá-la na melhor das metades. Eu amo você. Isso basta. Sou a sua rainha. E serei toda a vida. Não vou sair do seu lado. Ainda é a rainha do rei Jorge. Sempre no mesmo lugar. Aguardando eternamente. A sua linhagem será mantida. Nossa linhagem. A nossa linhagem. Eu devia ter pulado o muro. Você não quis pular o muro. Eu não quis pular o muro. Seus súditos sentem sua falta. E eu também. Eu estou aqui, Lodina. Amor é determinação. Amor é uma escolha que se faz. Você se casa com alguém e escolhe amar a pessoa.